TEMPORO AVELO What the fuck meu Boas pessoal meu nome é GoTob Sejam bem vindos a mais um vídeo E desta vez, lembrou-se do Snoop Dogg na prisão? Do jogo como é que era? É parecido, só que este jogo aqui basicamente o que é que acontece? É, 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 não sei, não sei que jogo é este, não experimentei jogar? Whatever, vamos ser quem? Vamos ser... Está aqui Portugal! Não tem Portugal! O quê? Grassroots contra Brasil, meu! Player! Oh! Posso editar! Caraças, vamos fazer quem? Quem é que vamos fazer aqui? Hmmm... GAY! Acho que acabei de criar... Um gajo gay, não é por não... Sou o José Tony! Espera, como é que se controla? Calma... Apanha a bola! Isso! Isso! Não, não, não! Como é que se passa? Como é que se passa? Oh bitch! Bem, o que é que eu fiz? Passa daqui! Não, a bola é minha, meu! FDP! A bola é minha! Dá cá a bola! Hmmm... Estamos aqui os 10 sozinhos agora... Não me deixes festinhas, não me deixes festinhas, não me deixes... Não, 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 não! Fuck! Uh oh! Espera! Espera! Jota! Não! Não! Espera! What the fuck é que eu estou a fazer, meu? H... Y... A câmara está mal! Espera! A câmara está mal! A câmara está mal! A câmara está mal! Espera! Anda lá! Apanha a bola! Como é que se apanha a bola? Como é que eu apanho a bola? Por que é que a câmara está... Vamos, vamos, calma, calma! Eu não quero isto! Fiz de pecaria! Palminhas para mim! É, sim senhor! Já conseguiste tragar o caraças de jogo! Anda cá! Anda cá! Tu, tu, tu! Sou eu! Sou eu! Tira a bola! Tira a bola! Uh! Para mim, caraças! Bora lá! Bora lá! Não, sou eu! A bola é minha! A bola é minha, caraças! A bola é minha! Como é que se... Socorro! Como é que se chuta a bola? Espera aí! Vou marcar autogolo! O gajo morrou com os cornes! É minha a bola! Oi, oi! Onde é que eu estou? Ai, buguei todo! Ai, socorro! Espera, espera! A bola é minha! Não! Eu estou ali a bater palmas! Eu bati-lhe palmas! Oi! Ouvi porrada! Não! Não marca! Grande defesa, casilhas, meu! Bora lá! Não sei que... Espera lá! Como é que se muda o caraças da câmera? Vamos fazer assim, então! Espera, vamos fazer assim... Esta bolinha é minha! Passa a bola! Isso! Apanha a bola! Não! Não! O que vale é que eu tenho que andar guarda-redes, meu! Anda cá! Passa a bola! Ai, não, espera! Vai buscar a bola! Bitch! Haha! Saca-te! Saca-te! Passa! Passa, apanha! Remata! Remata! Oh shit! Que anda rasteira! It's my time to shine! 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 Folo! Ah! Ah! Não, não, não! Espera, espera! E pronto! Este jogo é uma porcaria, pessoal! Desculpem por estar a jogá-lo, meu! Passa-lhe! Não é porcar! Ai, que sorte, meu! Ai, que sorte! Qual é que este... O Brasil é uma porcaria! Não, estou a brincar! Não me batam! O que é que se está a passar? Fiquei sem bola? Eu acho que fiquei sem bola, pessoal! Ah, final não! Final não! Não era bem... Não era bem isso que eu queria que fizeses, mas... Não, apanha a bola! Nãããããã! Toma, é minha! É minha! Oh! É agora o golo! Uh-oh! Não, não era isso que eu queria fazer! Fuck, meu! Como é que se remata? Passa! Isso! Isso! Não, não! Apanha a bola, meu! Vai marcar! Hello darkness, my old friend! Estás a festejar, cabrão! Estás a festejar! Então vamos lá ver! Isso! Passa a bola! Isso! Finta! Oh! Get rekt, mate! Passa a bola! Não! É para passar as caraças! Olha a porrada! Defende! Finta! 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 Oh! Thomas! Não! Tipo! O gancho ficou a olhar para a bola! Para... Para a bola! Agora vira em rush! Vira de rush! Ficou a olhar para a bola! Ficou a olhar para a bola! Não fico a olhar para a bola! Ok! O C é para passar! Finta! Finta! Não! Não marques! Pronto! Estás a ver como... A sério! Ai! Ai! Pôneco! Eu tenho que ir então! Ai! Ajuda-me! Ronaldinho! Ajuda-me! Só por favor! Hum! 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 What the fuck! Apai a bola! What the fuck! Não! Os controles desta porca! Não quero jogar mais! Não quero jogar mais! Não quero jogar mais! Não quero jogar mais! Estou a carregar para a seta da direita! Ele vai para a frente! Estão a ver? Carrego para a seta para baixo! Ele vai para o lado direito! Te faz um sentido caraças! Carrego para cima! Ele vai para o lado esquerdo! Oh! Estou a andar para baixo! Supostamente para andar para baixo! É para vir para cá! Não! Vai para lá! Passa a porcaria da bola! Isso meu! Oh! Não! É minha! Filha da... Espera! Quem é que eu sou? Não consigo agora! Já foi? Ah! Ok! Espera! Eles atrapalham o seu... Ah! A sério! A sério meu! Que jogo de porcaria! E pronto! Bugou! Oh! For fuck's sake! Isso! Bom passo! Bom passo! Bola minha! Bola minha caraças! Passo genial! Não! Passo geni... Eu disse que era passo genial! Olha o golo! Querem ver? Era preciso atirar esta assim! Oh shit! Olha o guarda-redes a marcar! Querem ver! Querem ver! Querem ver! Querem ver! Falhou! Espera aí! Estou a perder 5-0 também! Porquê que eu fiquei contente por ele ter falhado? Faz aquela verdadeira finta! Olé! Olé! Are you fucking kidding? Ah! Querias! Apanhei a bola! E agora? Olha a cara do gajo do Brasil! Passa a... Vai marcar! Haha! Sério! Tinhas a baliza aberta meu! Apanha a bola! Toma! X! Um belo passo! Um belo passo! A bola está aqui! Está aqui! Não! Não! Estão as bolas! Isso! Isso! Eu não vou sair daqui sem marcar um golo! Eu não vou sair daqui sem marcar um golo! Fuck! Brasil wins! Whatever! Também isto é fingido e até parece que eu me importo lol! Eu não vou sair daqui sem marcar um golo! Eu não vou sair daqui sem marcar um golo! E aí? UUUUUUUUUU